Boa noite, estamos aqui com Vilma, uma das nossas primeiras e mais voltadas de nossa pesquisa do ano 2017. Então, Vilma, como é que você se sente em sentido de uma aprendizagem, né? Assim, vamos dizer que a mais voltada, como você se sente com isso? Como a previsão fez? A gente fica com o nosso trabalho reconhecido, né? Se alguém se lembrou de a gente, quer dizer que a gente está prestando muito tempo, eu devo mais que agradecer, né? O pessoal que não está aí. Agradecemos a Vilma por todo o seu serviço prestado, a nossa saúde e fique ligadinho que pouco mais temos mais um dos nossos criados. Obrigada.